A onça lá da Memo tá ungindo, tá gritando, e muita gente tá apaixonada com esse perfume e tá doido pra ter um contratipo decente dessa fragrância. E hoje vou trazer uma resenha lá do Leônidas, lá da J.A. Decantes, barra J.A. Recenso Delavie, contratipo dessa fragrância exclusiva que tá no hype total. E vocês vão descobrir se ele é melhor que o árabe, se o perfume tem similaridade, tem qualidade e performance. Vem comigo conferir essa resenha especial lá da J.A. Recenso Delavie. Sejam bem-vindos ao canal Satfrag, sejam bem-vindos a mais uma resenha da J.A. Decantes, barra J.A. Recenso Delavie, tudo o mesmo grupo. Primeiramente os lançamentos vão vir em forma de Decantes, então se você quer conhecer Não Darum Blind, vou deixar o link aqui da J.A. Decantes na descrição e você já ter a oportunidade de conhecer o Leônidas e também ter uma perspectiva em relação ao African Leather, se você já tiver o decante do perfume de nicho e trazer suas impressões também. O decante serve pra isso e também pra você economizar, carregar no bolso o famoso Travel Size. Então não deixe de se inscrever, dá aquele joinha, é importante pra gente crescer igual o pão de queijo. O nosso clube de membros tá aí, mais de 80 integrantes. Agradeço muito a sua colaboração, ajuda a gente a trazer conteúdos diversos aqui pro canal Satfrag. Então vamos falar hoje do primeiro contratipo nacional do African Leather, hype total. E você já tá cheio de dúvida aí, será que ele é melhor que o árabe? Será que o perfume tem performance? Será que tem qualidade de matérias-primas? Será que ele supera? Vou te contar tudo nessa resenha, lado a lado, nos mínimos detalhes. Então, tá aqui na minha mão, Leônidas, lá da J.A. Essence Delavie, barra J.A. Decantes, primeiramente na loja de decante, como eu falei antes. Aqui um Travel de 15ml, concentração eau de parfum, e um perfume bem exclusivo. Uma fragrância de couro que não impacta. Então você vai me perguntar, como é que é isso? Fragança que dá pra usar como assinatura? Sim, os compostos que estão aqui nesse perfume vão trazer agradabilidade e usabilidade, e também trazendo um cheiro totalmente exclusivo, diferente de tudo que você já conheceu na perfumaria. Nada lembra o African Leather. Que loucura é essa? E isso também se estende ao Leônidas, lá da J.A. Essence. Já vou pôr o Fá na mão, passar minhas impressões e trazer as características do perfume da J.A. em relação ao perfume da Memo. Na saída aqui, a bergamota. Mas essa bergamota, ela quase não aparece. Ela serve para levantar as notinhas da fragrância. De cara aqui, você já vai sentir um combo especiado. Tem uma nota aqui que é protagonista, e vai sobreviver por toda a evolução da fragrância. E no final, ela vai se unir a uma nota madeirada. Calma que eu já vou te explicar. Primeiramente, você vai sentir aqui essa bergamota, juntamente com o cardamomo. O cardamomo verde, picante. Mas também vai sentir um floral de gerânio, trazendo um toque aromático, levemente adocicado. Você vai sentir essa perspectiva aqui no perfume da J.A. E também no perfume lá da Memo. Já uma pequena diferença de início, pois a nota de cominho no perfume lá, African Leather, ela é mais evidente. E traz um toque sujinho aqui de início, tá? Ela não vai perdurar pela evolução da fragrância. É somente nessa fase inicial. Isso, para algumas pessoas, pode causar estranheza. Eu que já estou acostumado, não sinto muito esses toques animálicos, carnais do cominho, do Africa Leather, tão intenso. Mas eu sei que para pessoas leigas, pode incomodar. E no perfume da J.A., isso é praticamente imperceptível. Você vai sentir aqui esse combo aqui, principal aqui, de cardamomo, gerânio e também uma base de couro. O couro aqui é super confortável. E em breve eu vou te contar por que ele está confortável, pois é devido a outra notinha que vai equilibrar o jogo aqui nessa fragrância. Calma que eu já vou te explicar. A gente vai trazendo a evolução decorrendo aqui. É um perfume relativamente linear, mas ele tem camadas, ele tem profundidade, viu gente? Uma fragrância bem construída e o perfume Leônides da J.A. traz também essas características. O que eu vou pegar aqui de textura um pouquinho diferente? No perfume African Leather, ele vai trazer esse cominho um pouquinho mais pronunciado de início e também o gerânio vai trazer um leve doçor em relação ao perfume lá da J.A. Essence de L'Avi. Ele vai trazer um pouquinho mais de intensidade nessa parte doce. Não que seja algo muito diferente, é somente nessa fase inicial. Depois ali de uns 20 minutos, mais ou menos, ele começa a baixar essa frequência de doçor junto com a nota de açafrão, pois esse doçor vem dessas duas notinhas e você vai sentir elas equipararem bem. É nessa hora que a similidade fica altíssima e os dois projetos ficam bastante alinhados. São pequenos detalhes que você pega de diferença. O que mais você vai sentir no Leônides? Agora eu vou trazer as características que vão equilibrar esse doçor do perfume, essa parte de couro, que vai trazer uma suavidade. Aqui tem o patchouli, que agora vai unir juntamente com o cardamom. Vai trazer um toque mais verdeado, canforado, e você vai sentir isso por toda a evolução da fragrância, juntamente com o gerânio. E também tem uma base almiscarada, só que o musk aqui é um musk branco, aquele mesmo musk que vai em perfumes cítricos, aromáticos, que trazem aquele toque leve. Então, casando juntamente com essa notinha aqui de couro, vai trazer uma suavidade para o perfume. E você também vai ter um toque terroso, levemente acarmurçado do Vettver. O Vettver vai trazer um toque terrosinho para as duas fragrâncias. Você vai sentir isso bem de fundinho, pegando bem de perto. Mas em vias de regra, o que você vai sentir de acordes. O Ud aqui é extremamente discreto, é quase imperceptível. Você sente ele muito de base, ele tem um toque limpo, amadeirado, confortável, quase medicinal. É bem de fundinho, eu quase não sinto nas duas fragrâncias. Mas o que é mais característico, como eu disse para vocês, é essa notinha de Vettver, junto com couro, cardamome gerando. Pelo menos na minha pele, e esse almiscar também, trazendo essa suavidade para o perfume, é o que desenrola em ambos os perfumes aqui nos testes, inclusive de fita. Pode ser que na sua pele, essa notinha de Ud ou qualquer outra composição se destaque mais, pois estamos falando de perfumes bem construídos e bem executados. Agora que a gente trouxe as características de ambos os perfumes, você viu que não é um bicho de sete cabeças. A fragrância não é desafiadora, não cheira onça, não cheira bicho, não cheira animal. Pode ficar tranquilo. Eu vou falar da parte de performance, que é muito interessante também. Na minha pele, essa fragrância fixou em torno de nove para dez horas, e projetou moderado para alto umas duas horas e meia. É bem alinhado com a proposta do African Ladder, que tem uma performance excelente. Agora eu vou colocar uma consideração, antes de falar de similaridade, em relação ao projeto que eu testei da Maison Arrambra. Se vocês recordarem, eu conheci ele primeiro, depois, posteriormente, conheceram o African Ladder, e o desempenho na minha pele foi pífio. Pode ser a loteria dos árabes, inclusive essa fragrância está aqui há uns quatro meses, já testei em pele de novo, está com o mesmo desempenho pífio dos primeiros testes que eu fiz há cinco meses atrás. Então é uma fragrância bem intimista. Pode ser que o lote que você comprou está com um pouco mais de performance. Eu estou trazendo essa referência aqui, que vocês vão lembrar lá na resenha, vou deixar até marcado aqui, para vocês verem as minhas percepções em relação à fragrância. E outra coisa que a gente tem que considerar aqui, é usabilidade. Você lembra no início do vídeo que eu falei? Aqui é um couro usável, aqui é um couro confortável, fácil de usar de assinatura, um perfume super elegante, todas as estações, só não indico ali no sol quente demais, mas pode ter certeza ali no verão a menos, você vai alcançar super bem essa fragrância, e vai ter um cheiro exclusivo de todo mundo. Esse gerânio, junto com a safrão, trazendo esse leve do sor, esse cardamom com esse toque especiado, essa base almiscarada, esse couro confortável, vai trazer, na mesma proporção, vililidade e usabilidade. É muito louco isso, para vocês verem como é que foi o equilíbrio feito no Leônidas, e também no African Leather. É aquele tipo de perfume exclusivo, para uma reunião de negócio, um jantar de negócio, você que precisa mostrar confiança, intensidade, sem ser muito exótico, porque aqui não traz desafio, você vai gostar muito do perfume. Se você quer aventurar nos perfumes de couro, esse aqui é um ótimo start para você, para você usar fragrâncias, sem se incomodar com a notinha de couro, que eu sei que tem muita gente, que tem aversão, e assusta, e fica com medo do perfume ter notas animálicas, e aqui não tem nada disso. Inclusive no Leônidas, o que teria de proporção animálica, seria o Comin, está bem comedido, praticamente imperceptível aqui, na construção. Então ele está um pouco mais comercial, que o próprio African Leather, falando o quesito ali de saída. Então é uma fragrância excepcional, para todas as ocasiões, e também não restringe vestimentas. É um perfume atípico, e combina bem com o nosso clima brasileiro. Agora que a gente trouxe, todas as características aqui para você, vamos falar da parte de similaridade. Agora a cereja do bolo. Será que ele é melhor que o árabe? Será que o projeto da JA não ficou legal? Nada disso. O perfume ficou excepcional, e agora sim temos um contratipo real, do African Leather. Vocês vão relembrar da minha resenha, eu fiquei bem frustrado, quando eu conheci o Afro Leather, e posteriormente o African Leather. Pois quando eu comparei os dois projetos, foi um abismo de diferença, em questão de qualidade de matérias-primas, e alinhamento de acordes. A gente sabe disso, quanto a tipo vai ter qualidade de matérias-primas inferior, isso é lógico, está chegando a um custo mais acessível, pois o projeto da Maison Arrambra, focou muito em frasco. Você vê que o suco, só tem cardamomo e gerânio, mais nada, e você não sente nem o toque de couro, nem os toques amadeirados, o vetiver de base, a parte terrosa, você sente só um perfume floral, fresco e bastante sintético. Aqui no perfume da JA, você vê uma característica mais natural, não é que aqui é um perfume totalmente natural, tem químico aromático, inclusive estende ao African Leather, mas o gerânio aqui foi mais polido, cardamomo, teve mais esmero, você sente a base evoluindo junto com o couro, tem essas diferenças. Então no meu conceito, é uma fragrância ali de 90% de similaridade com o African Leather. Então tem algumas diferenças, tem algumas características, que isso é fato de projeto, não tem como replicar tudo e se tornar idêntico, principalmente o cominho, como eles têm ali na fase inicial da fragrância lá da Memo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha, hoje aqui comparativo com o hype do momento, o Leônidas, quando é o tipo do African Leather. Se você quer conhecer ele para o Decant, vou deixar marcado aqui de novo, a J.A. Decant, posteriormente você vai conhecê-lo lá na J.A. Essence de L'Avino, um frasco de 50ml. E a vantagem de você conhecer por Decant, primeiramente, para não dar o famoso blind, e também ver se faz parte do seu perfil olfativo, pois um perfume da Memo, hoje em torno de R$ 1.500, é bem caro, isso eu estou colocando no mercado informal. Se você for numa loja de nicho, pode estender isso para uns R$ 2.000, facilmente. E aqui você tem um custo bem interessante, bem baratinho, e você pode conhecer os demais lançamentos da linha. Tem o T.R., contra o tipo do T.R. de Nishane, o EFET Papelon, contra o tipo do Papelifico, tem também o ex-John Scherck, que ficou maravilhoso. Então dá para você adquirir os quatro, e fazer um discover lá, dos lançamentos da J.A. Essence de L'Avino, gastando pouco, e tendo cheiro diversificado. Essa é a vantagem de você ter um Decant, ou perfumes variados na coleção, para você não dar a famosa nosmia, cansar de usar o perfume, e parar de senti-lo. O bom de ter vários perfumes é isso, sempre você está revezando, e trazendo um cheiro exclusivo e diferente, para as pessoas que estão se rodeando. É muito interessante essa parte. Quero agradecer a vocês, os likes, compartilhamentos e comentários. Isso ajuda a gente a crescer, como eu disse antes, igual um pão de queijo. Estamos na meta forte agora, de bater os 30 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, e isso que eu te pedi antes, ajuda demais a gente chegar nesse objetivo. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo perfumado, e uma resenha da J. Adekantes, barra J. Aessis Delabine. J. Aessis Delabine.